Bom, ó, vem cá, vem ver isso daqui, ó. Tudo isso daqui são pessoas querendo comprar de mim cartões de visita, tags, adesivos, tudo isso, ó. Se eu mando aqui pra ele pesquisar mensagem via Edson, isso quer dizer pessoas que vieram pelo Facebook, tá? Todas essas pessoas viram um anúncio meu no Facebook e vieram me pedir solicitação de orçamento pra cartões de visita, adesivos, tag pra roupa e um monte de coisa, tá? Tá? Então tudo isso que você tá vendo aqui, ó, são gente que me chamou. Se eu filtrar isso aqui pra pago, tá? Deixa eu filtrar aqui pra pago, por exemplo. Todas essas pessoas aqui me mandaram um Pix, compraram de mim alguma coisa. Por exemplo, eu abri aqui agora uma conversa, tá? Essa pessoa aqui, ó, ela fez o Pix pra mim, ó. Deixa eu ver se eu consigo baixar aqui e mostrar pra vocês, tá? Enfim, enquanto vai baixando aí eu quero te dizer, ó, ela pagou pra mim 50%, 72 reais, um pedido de mais de 140. 140, 145 reais praticamente, né? Então, ela comprou de mim essas tags aqui e a gente criou, tá? Essas tags, ó, mandou pra ela no mock-up e tá pronto. A cliente tá satisfeita e assim acontece com todas essas outras aqui e outras que a gente tem em outros WhatsApps também, em direct do Instagram e tudo mais, tá? Então por que eu tô te falando isso? Porque a gente tá fazendo um evento de 3 a 5 de outubro, tá? De 2022, não sei quando você tá vendo esse vídeo, tá? Para mostrar como você pode viver de impressos, mesmo sem imprimir uma folha sequer, tá? Então eu tô aqui no sofá e é assim, eu tô trabalhando, beleza? Mas, já pulando essa introdução desse vídeo, deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui é um talão de pedido, tá? Mudando de assunto. É um talão de pedido e a gente fez ele, ele tá meio que mal acabado aqui porque foi feito às pressas, tá? O cliente ele queria pra já, então eu acabei fazendo de casa mesmo, nem fiz da loja. Mas geralmente esse talão de pedido a gente coloca aqui uma base craft, né? Pra dar o acabamento e grampia por cima. Aqui também no verso a gente coloca uma outra folha craft mais grossa, um craft 180, pra poder fazer de base. Esse aqui foi feito mais rapidinho e aqui ele tem a opção de destacar. Mostra aqui pra mim, por favor. Isso aqui eu vou destacar, tá? Eu não vou destacar que já tá pronto já, tá? Mas isso aqui, olha, eu vou destacar pra mostrar pra vocês, né? É bom a gente fazer direitinho. Olha lá, ele destaca aqui, beleza? Então nesse vídeo eu vou mostrar pra você como é que você vai fazer um talão como esse, usando equipamentos simples, impressora jato de tinta, um grampeador pra sem folhas e uma serrilhadeira 4 e 1 da Aurora que você encontra baratinho aí no Mercado Livre, tá? Então é isso. Na descrição vai ter um link pra você entrar no grupo pra poder saber mais sobre o método AQV e sobre esse evento gratuito que a gente vai tá fazendo de 3 a 5 de outubro, sempre às 19h45, beleza? Beleza? Lives, aulas ao vivo, né? Vai ser interessante. Fica aí com o vídeo, vamos lá. Tchau. 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 Dá uma orientação. Então, eu posiciono dessa forma. Eu vou deixar isso aqui na opção de serrilhar, tá? Seria o picote, né? Então, eu tenho aqui essa serrilhadeira. Então, com força, eu passo assim, beleza? Eu não sei se vai dar pra ver aí. Acho que não vai dar pra ver, tá? Acho que não vai dar pra ver. Mas aqui aconteceu um serrilho, beleza? Daqui a pouco eu destaco um aí pra vocês verem. Vamos tentar fazer aqui com duas folhas, tá? Vamos pegar aqui três folhas, ó. Vamos pegar aqui três folhinhas, tá? Vamos voltar essa serrilhadeira aqui. Só pra constar, isso daqui também abre, tá? A gente pode puxar isso aqui, ó. E ele funciona meio que como uma régua, né? Literalmente, pra poder a gente fazer esse alinhamento aqui, ó. Então, a gente posiciona aqui certinho, ó. Ó lá, ó. Posicionou aqui certinho, beleza? A gente vai fazer um pouco de pressão, porque agora tem mais folhas, tá? E a gente passa assim, ok? Vou pegar um aqui pra você ver, ó. Ó lá, ó. Vou puxar pra vocês verem aqui, ó. Ó lá, tá? Ó. Destacando perfeitamente bem. Então, é esse processo que a gente vai fazer com todas aqui, beleza? Com todas as folhas. Eu posso fazer nesse modelo até com cinco páginas, né? Cinco folhas. Eu já testei, vai bem. Pelo menos aqui tá indo, né? Talvez isso possa ficar cego mais pra frente, não sei. Mas, até o momento tá funcionando. Eu vou fazer isso com todas. Eu não vou ficar mostrando esse processo, porque seria repetitivo. É literalmente fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui. Depois a gente vai lá pro corte, pro grampo, e finaliza aqui esse talão de pedido. Beleza? Vamos lá. É pra gente finalizar aqui, ó. Já fiz todas aqui, tá ali do outro lado, tá? Vamos fazer agora esse finalzinho aqui. Aqui tem três folhas, tá? Fiz um pouco mais de pressão. E aqui é o seguinte, ó. Vamos alinhar tudo aqui agora. E a gente vai passar na grilhotina. Aqui na grilhotina a gente tem uma marca chamada de A5. Mostra aqui pra mim, por favor. Ó, tem uma marcação A5. A5, ele corresponde a metade de uma folha A4, tá? Então, eu vou posicionar essa folha A4, já que esse talão é dividido ao meio. Vou posicionar aqui, ó. A grilhotina semi-industrial. Como eu já sei que vão me perguntar a respeito. Essa grilhotina, ela tem por marca o nome centro, né? Mas são grilhotinas padrão. Você vai ver grilhotinas iguais a essa com adesivo de outras marcas. Isso é completamente normal, tá? Então, eu vou rodar a manivela aqui, ó. Mostra aqui pra mim. Ó, finalizando aqui a manivela. Mostra mais aqui, ó. Beleza. Tá pegando aqui. Pronto. Aqui a gente vai apertar bem. Essa grilhotina corta até 400 folhas 75 gramas. Rodou aqui direitinho. Aqui tem uma trava, ó. Aqui a gente tem uma trava. Então, a gente vai levantar um pouquinho isso aqui. Baixar a trava. E agora a gente vai, ó, descer aqui o facão aqui da liatina. Cortou. Sem muito esforço. Não se fosse nada, né? Gira a manivela aqui no sentido oposto. E a gente tem aqui esse corte perfeito ao meio. Põe um em cima do outro. Ó. Vamos fazer dessa forma aqui. Se você perceber que ficou uma diferença mínima, ó. Esse lado aqui ele tá ok, tá? O lado padrão. Se você perceber que tem uma diferença mínima aqui, você pode voltar lá e tirar essa rebarba. Eu vou fazer aqui agora. Embora não precisa, tá? É uma coisa muito mínima mesmo, tá? Não precisa... Cara, eu não vou nem dizer que seria obrigação, tá? Porque tem uma rebarba mínima. Se você quiser tirar, você volta lá na guilhotina e tira. Mas o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte. É utilizar aqui, ó. O grampeador. Pra sem folhas, tá? Então aqui eu vou bater apenas dois grampos. Beleza? Bater apenas dois grampos aqui, ó. Eu vou alinhar isso aqui que tá me incomodando um pouco, tá? Então, já estamos aqui com a guilhotina pronta. Por que não, né? Então eu vou posicionar aqui, ó. Pega mais desse lado aqui pra minha cabeça não ficar na frente aqui. Vamos lá. Ó, só um pouquinho mesmo ali que eu vou tirar a cara. Ó, deixa eu descer ali. Então aqui agora tem cem folhas, tá? Eu vou cortar aqui, ó. Tá? Um rebarbazinho. Prontinho. Cortei aqui. Ficou muito na borda, né? Poderia fazer menos, né? Mas não tem problema. Vamos fazer isso também do outro lado pra não ficar desigual. Perfeito. Olha só. Corte reto. Essa é a vantagem, né? Da guilhotina semi-industrial. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, ó. A gente vai pegar isso daqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Se eu quisesse colocar a marcação pra grampo aqui, eu também colocaria, mas não preciso. Tá? Então eu vou posicionar mais ou menos aqui, ó. Beleza? E aqui a gente vai bater. Esse grampo, esse grampo, ele é um pouco desconfortável. Não dá pra você ir abaixando ele. Vem mais pra esse lado daqui, por favor. Ó. Não dá pra você ir abaixando ele até ele grampear como se fosse algo normal. Eu, particularmente, prefiro dar uma porrada aqui mesmo, tá? Prefiro fazer isso. E também desse outro lado. É isso que a gente vai fazer. Eu vou afastar isso um pouquinho pra lá. Então, posicionar aqui, ó. Tá? E aqui a gente vai, ó. Deixa eu ver ali. Tá ok aqui. Prontinho. Ó lá. Já foi um lado. Vamos fazer no outro também. Tá? Prontinho. Esse daqui não aderiu bem, né? Eu acabei batendo um pouquinho fraco. Pegou pouco. Então, por segurança, eu vou colocar mais um aqui no meio. Beleza? Então, posicionar aqui no meio, ó. E agora sim tá perfeito, ó. Prontinho. Grampiado. Tá ok. Só pra constar, aqui a gente poderia colocar um acabamento. Beleza? Esse daqui, ele vai sair muito às pressas, né? E o cliente, ele não achou necessário isso. Beleza? Ó, não precisa, tá ok. Beleza. Então, a gente vai entregar aqui. E aqui, ó, a gente tem o destaque. Dá até pra você ver já ele se dobrando aqui, ó. Tá? Ó. Em cima dessa linha aqui, a gente tem a serrilha. Tá vendo? E é isso. Tá prontinho aqui. A gente vai entregar pra ele. Tchau. Tchau.